Fala povo do meu agrado, tudo belezinha? Cara, eu nem esperei sair do carro pra mostrar pra vocês o que chegou pra mim ASIC GEL EXCITE 8, eu vou mostrar aí na rua mesmo cara, vamos embora Fala galera, achei um lugar massa pra gente fazer a filmagem do EXCITE 8 Parque do Baobá, fica aqui na Jaqueira, um lugar muito legal, quem vier pra Recife aproveita porque é um parque lindo Mostrando pra vocês o tênisinho da ASIC, tênisinho de entrada Ele na cor preto com dourado Bonitão, não é não? Agora vamos falar um pouquinho desse tênis, né? O cabedal dele é em mesh tecnológico Ele é todo furado a laser Pelo que eu entendi aqui Ele não é muito respirável Certo? A malha dele é muito grossa Mas ainda é um bom material Indo pra parte do Da lingueta A lingueta é solta Lingueta solta Amarrada No cadarço aqui, na parte de cima Esse itemzinho aqui E se não tivesse isso, a lingueta poderia ficar escorregando pra dentro do sapato Pouco enchimento na lingueta Cadarço Cadarço eu não gostei muito Da qualidade dele Poderia ser um pouquinho melhor Vamos pra parte do colar do tênis Colar do tênis Com um enchimento de espuma Considerável Ele tem uma Uma subidinha aqui Muito interessante A biqueira dele Existe uma biqueira aqui Interna Já bem, bem, bem Bem rigidazinha aqui É interna Certo? E vamos para a entressola A entressola dele tem a tecnologia Amplifon Uma tecnologia da ESC Que é bastante flexível Bastante flexível E a cereja do bolo Dessa entressola, cara É a cápsula de gel Ele tem uma cápsula de gel Aqui no calcanhar Tendo essa cápsula de gel Vai gerar mais conforto Pra quem compra esse tênis O solado dele É um material plástico Bastante rígido E dá a entender Que ele vai durar bastante Pra um tênis que Todos consideram Com pau pra toda obra O solado dele é bem satisfatório Minhas impressões Sobre esse tênis É um tênis Que Tem todas as características De um tênis intermediário Pela estrutura dele Certo? Ele oferece Todo um know-how Desses tênis De intermediário Porém Ele só deixa Desejar Nas Qualidades de material Mas Pelo preço Se vocês não vão acreditar No preço que eu comprei Esse tênis Ele saiu Na Netshoes Por R$169,90 Comprando Pelo site Pelo site Do Tênis Certo Se vocês quiserem Adquirir E tiverem Nessa mesma Timeline Que eu estou Adquire lá Tênis Certo Ponto com Ponto BR E aí Galerinha Vocês já gostaram Desse tênis Eu gostei Pra caramba Bicho Pra caramba Tanto é Que eu ia treinar Agora Com o meu Nova Blast E vou botar ele No pezinho Pra poder Ver como é Que ele funciona Pois é galera E chegou a hora De Botar ele Pra rodar Vamos embora Nope Fala galera A gente está de volta Do test drive Do X-Site 8 E o que eu posso dizer É que é um tênis Que ele Entrega o que promete E muito mais Pelo preço Que ele é vendido Eu posso comparar A pegada Desse tênis A estrutura E a pegada Dele De pisada Com a Nusa Tri 12 Que eu tenho um Só que é Discrepante A questão De tecnologia Material Investida E tal Mas A pegada É parecida Falando do tênis No envolvimento Que ele faz No pé Meu calço Número 41 O número 42 Deu perfeitamente No meu pé Percebe-se Percebe-se Que nessa parte Percebe-se Que nessa parte Do Do tênis Ele não tem Reforço Ele não envolve Bem o pé Então dá uma certa Frouxidão Aqui Ele não tem Uma base Legal Beleza Mas em toda Sua estrutura Ele É perfeito Assim Para a categoria Dele Eu acho Que de longe De longe Ele é o melhor Do mercado Como eu tinha falado Para vocês Antes A parte Do Do material Aqui Do mesh Dele Ele tem Uma dupla camada E Percebe-se Que ele tem Pouca respiração Pouquíssima Respiração O material Muito grosso Mas Pelo test drive Que eu fiz Não me causou Problemas Não esquentou O meu pé E é isso Galerinha Massa demais Fazer vídeo Para vocês Cada vez mais Me sinto à vontade De propagar Coisas boas Tênis Corrida E tudo mais Então se vocês Estão gostando Se inscreve no canal Dá aquele joinha Comenta Comenta Para ajudar a gente A divulgar As melhores coisas Para vocês E eu vou ficando Por aqui Nesse lugar Maravilhoso Fui galera Tchau Tchau